Eu não sei se você sabe Então queria te falar Por pior que esteja a fase Me chama e eu estarei lá Não é sobre DNA É sobre ter alguém Em quem posso confiar Não é sobre sangue Mas é sobre o coração É sobre ter alguém Que te levanta quando está no chão Sei que temos diferenças De pensar e também de agir Mas nada disso é problema Se eu tenho você junto a mim Não é sobre DNA É sobre ter alguém Em quem posso confiar Não é sobre sangue Mas é sobre o coração É sobre ter alguém Que te levanta quando está no chão É mais do que um rótulo É mais que obrigação É mais do que sangue É a mais forte Litação É mais do que sangue Que faz diferença A nossa união é intensa É mais do que sangue O que junta a gente O que junta a gente A nossa união é pra sempre Eu não sei se você sabe Então queria te falar Não é sobre DNA É sobre ter alguém Em quem posso confiar Em quem posso confiar Não é sobre sangue Mas é sobre o coração É sobre ter alguém Que te levanta quando está no chão É mais do que sangue É mais do que sangue Mais que obrigação É mais do que sangue É a mais forte Ligação Muito obrigado por ter ouvido nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação tá ligado aqui pro canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu!